Passa agora a palavra ao deputado Carlos Aratini. Sr. Presidente, queria cumprimentá-lo, cumprimentar ao americano André Oliveira, cumprimentar ao procurador Carlos Ferreira, a Maria Inês Dolce, da Proteste, cumprimentar a todos os taxistas, representantes que aqui estão presentes, que nessa audiência que tem um caráter muito importante, e acho que vai balizar muito do nosso trabalho aqui para frente. Sr. Presidente, eu queria aqui fazer um comentário mais sobre uma resolução do CAD, mas eu queria começar um pouco pela fala do Carlos Ferreira, que infelizmente foi a única que eu tive a oportunidade de assistir, achei muito interessante, mas ele colocou uma dúvida que, para mim, não existe. Por quê? Porque nós temos o serviço de transporte público coletivo de passageiros. São os ônibus, são os metrôs, são os trens, é o transporte público coletivo de passageiros. E nós temos um sistema de transporte público individual de passageiros. O táxi é um serviço de transporte público individual. diferente de quando o senhor contrata um motorista para levar a sua filha na festa, onde o senhor escolhe o motorista. O senhor fala, não, eu quero contratar o motorista X, que eu tenho o telefone aqui, é um cara que eu conheço, ou que alguém falou para mim que ele é bom, tal. Então, o senhor escolhe quem é o motorista que o senhor vai chamar para trabalhar. No serviço público individual de passageiros, o senhor, eventualmente, pode até escolher se tiver uma amizade com o motorista, mas, basicamente, o senhor não escolhe o motorista. Seja através do aplicativo, do telefone, parando o carro na rua, o senhor não vai escolher o motorista. Vai vir um motorista aleatório lhe atender. Então, tem uma diferença fundamental aí, entre o transporte público individual de passageiros e o transporte privado individual de passageiros. Essa diferença é básica. O que a Uber está tentando fazer é criar um serviço de transporte público individual de passageiros. E é aí que ela está completamente ilegal. Ilegal, porque, dentro desse conceito, dentro da legislação, o serviço público individual de passageiros, ele é de competência municipal, seja na definição de tarifas, seja na regulação, ou seja, quem vai dizer se o carro... Por exemplo, lá em São Paulo existem os tipos de veículos que podem ser usados no táxi. Não é qualquer veículo. Tem um tal carro pode, tal não pode, a cor, enfim, uma série de definições do veículo. Tem também uma série de definições do motorista. Então, o motorista, para ser taxista, ele tem que ter, antes de ter o alvará, ele tem que ter uma autorização, ele tem que ter uma experiência, ele tem que ter feito um curso, ele tem toda uma característica. Então, isso caracteriza o serviço público individual de passageiros. A Uber, ela, pelo que ela afirma, ela também faz isso, porque ela define o carro, ela define o motorista, tem que ter lá determinadas características, e ela define a tarifa, que às vezes é móvel, é variável, certo? É variável. Só que ela não é a prefeitura. Ela não é a prefeitura. Então, ela não pode, em hipótese alguma, fazer isso. Ela é completamente ilegal. Eu estou falando isso porque eu acho que essa é uma questão conceitual importante da gente entender nesse debate. Ela, em segundo ponto, ela, quando tem um conjunto de motoristas que trabalham para ela, e ela diz, olha, você, através do... não sei nem como é que funciona, mas deve ser um computador, como é que é avisado lá o motorista? Vai em tal lugar? É aplicativo. Então, ó, vai a tal lugar. Ela define através do aplicativo. Ela está comandando o motorista. Ela vai falar, você vai transportar o doutor Carlos Ferreira da casa dele até o fórum. Então, ela vai lá pegar e transportar. Então, ela está lhe comandando o seu... comandando o trabalho do motorista. Portanto, ela tem uma atuação de patrão, de empregador, e ela não paga nenhum direito trabalhista. Ela não cumpre nenhum direito trabalhista. Ela é absolutamente ilegal do ponto de vista trabalhista. Então, essa é outra questão que, inclusive, doutor Carlos, eu tive o prazer de estar com o doutor Rodrigo Janot, e ele me apontou, o americano estava junto, e ele me apontou exatamente essa questão. Ele falou, olha, vocês têm que verificar a questão trabalhista. Que, aliás, nos Estados Unidos, na Califórnia, uma decisão judicial exigiu que a Uber não só cumprisse os direitos trabalhistas, como desse assistência médica aos motoristas e como garantisse o abastecimento e manutenção dos veículos. Que eu acho que se ela cumprir tudo isso aí, bom, duvido que ela cumpra. Duvido que ela cumpra isso. Certo? Então, essa é uma segunda questão. A terceira questão que eu queria me referir é em relação ao equívoco do relatório do CAD. Olha, dizer que vai favorecer o consumidor você ter uma alternativa, você ter a possibilidade de chamar um motorista, que hoje o serviço de táxi é restrito e é um serviço que tem seus defeitos e tudo mais, e você está apresentando uma alternativa, isso é bom para o consumidor. Discordo. Discordo totalmente. Porque esse sistema vai levar à falência do sistema de táxi. Porque ele é totalmente predatório do ponto de vista da concorrência. Então, não está errado, está equivocado o CAD ao apontar isso, porque o sistema... Primeiro, ele não está lendo que existe um sistema regulamentado. Segundo, ele não está entendendo o desenvolver dos fatos. Eu fui secretário de transporte da cidade de São Paulo. No momento em que chegamos lá, tinha 20 mil pirueiros clandestinos naquela cidade. E o que estava acontecendo com o sistema de transporte público coletivo? Estava acabando. Estava se extinguindo. As empresas indo à falência. Porque aquele serviço que, inicialmente, era muito bacana, porque levava as pessoas com mais facilidade, com mais rapidez, estava simplesmente levando à falência o sistema de ônibus. E foi uma intervenção dificílima que nós fizemos, durante quatro anos, para resolver a situação. Impedir que aquele conjunto de transportadores... Que eu não vou dizer aqui que não era justo que eles estivessem trabalhando. Eu sempre sou defensor do emprego. Mas sou defensor, primeiramente, de um serviço de qualidade. Então, nós conseguimos resolver, tirando aquele conjunto de pirueiros clandestinos da rua, regulamentamos uma parte, e hoje São Paulo pode não ser o melhor transporte do mundo, mas com certeza é o melhor transporte do Brasil. Posso falar isso, inclusive, melhor do que o de Curitiba. Quero dizer, então, que eu acho que nós temos que discutir mais profundamente esse relatório do CAD. Porque, ao deixar falir, fracassar o sistema público de transporte individual, o que vai restar? O monopólio do Uber. O monopólio do Uber. E o monopólio do Uber vai aumentar a exploração sobre os seus motoristas e a cobrança de tarifa do passageiro no que ele quiser cobrar, porque já não será mais a prefeitura da cidade que vai regulamentar. Então, se o CAD não enxerga isso, eu acredito, deputado Vinícius, que nós aqui devamos fazer todo o esforço para que ele enxergue. A Comissão de Defesa do Consumidor não pode avaliar do ponto de vista imediatista, como fez o CAD. Nós temos que avaliar numa perspectiva histórica do que aconteceu em outros casos e do que está acontecendo. Muita gente fala, ah, mas tem profissões que acabam com o tempo, com a história. Aí vem aquele exemplo clássico do camarada que acendia o lampião de gás na iluminação. É um exemplo clássico. Mas no nosso caso aqui, nós não estamos tratando de profissão. Nós estamos tratando de serviço público. É completamente diferente. Se nós vamos ter, por exemplo, provavelmente as telefonistas que trabalhavam na rádio táxi estão perdendo emprego. Estão perdendo emprego, porque cada vez mais as pessoas utilizam o aplicativo. Daqui a um tempo, provavelmente não teremos mais telefonistas trabalhando no rádio táxi. É provável. O americano que é presidente de uma cooperativa sabe disso. Esse é um problema, mas o serviço público de táxi é completamente diferente. E ele não pode, nós não podemos prescindir desse serviço público sob o risco de entregarmos o que hoje é um monopólio de uma prefeitura que o cujo dirigente, que é o seu prefeito, é legitimamente eleito pelo povo. E se o povo não estiver satisfeito com ele, na eleição seguinte, troca por uma empresa que nós não vamos ter possibilidade nenhuma, nenhuma, de influir no seu destino, na sua forma de atuação. Então, eu, deputado Vinícius, parabéns pela iniciativa. E vamos trabalhar, porque nós temos que evitar que esse câncer se amplie em todo o nosso país. Muito obrigado. Obrigado.